Além da Matrix Você já se perguntou como que nós ficamos sabendo que um fóssil tem determinada idade? Ou o tempo que os dinossauros estavam andando por nossa terra? Ou até mesmo a datação de minérios ou outras coisas do nosso planeta? Bom, existem as datações e isso não é novidade, pois sabemos que você tem conhecimento delas. Mas e se algo do nosso planeta ajudasse nisso? Curta nosso vídeo e já se inscreva no nosso canal, pois hoje nós iremos explicar como o campo magnético do nosso planeta nos auxilia na datação de qualquer descoberta. E aí, preparado para ficar além da Matrix? Algo que nós precisamos para ter uma certeza sobre a data das nossas descobertas é o que nós chamamos de datações. Seja por carbono, alumínio e por aí vai a cada caso. E existe também um método de datação através de radiocarbono, que implica a existência de restos orgânicos que muitas vezes não estão disponíveis em locais que datam de mais de 5 mil anos, o que é comum às vezes. Em um artigo publicado na última edição da revista Proceedings of the National Academy of Sciences, os pesquisadores do Instituto de Oceanografia Scripps e do Departamento de Antropologia da Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos, propõem usar as mudanças do campo magnético da Terra como método de datação, pois segundo eles, ocorreu uma mudança nele. Vamos ver o que diz uma geofísica sobre isso. O campo magnético da Terra mudou significativamente no passado. Conjunto de dados precisos sobre seu comportamento no passado também fornecem uma ferramenta de datação, mas até agora tínhamos poucas evidências de mudanças no campo magnético durante o período neolítico e períodos anteriores na região do Levante, disse a geofísica da Scripps, Lisa Tox, citada na matéria. Além disso, em seu estudo, os pesquisadores apresentaram novos dados de alta qualidade sobre a força do antigo campo magnético da Terra, a arqueointensidade, para 129 espécimes de quatro locais arqueológicos na Jordânia, abrangendo o período de 7752 a.C. a 5069 a.C., o registro mais antigo do Levante da Turquia moderna e da antiga Mesopotâmia. Ok, mas o que isso quer dizer para nós, leigos? Quer dizer o seguinte, o neolítico estudado nesta pesquisa foi um período de grandes mudanças na história humana, especialmente na transição de sociedades nômades para sociedades agrícolas e sedentárias, explicou Thomas E. Levy, diretor do Centro de Cyber Arqueologia e Sustentabilidade do Instituto Qualcomm e co-diretor do Centro Scripps de Arqueologia Marinha, citado pelo portal. Outra estudiosa do assunto, Lisa Talks, observou que os resultados da sua pesquisa sugerem que um dos campos magnéticos mais fracos dos últimos 10 mil anos no Levante ocorreu por volta de 7600 a.C., quando era cerca de metade do campo magnético de hoje. Ela também explica que esse campo recuperou sua força a um ritmo relativamente rápido durante os 600 anos seguintes, e depois enfraqueceu gradualmente até 5200 a.C. A cientista indicou que tais leituras regionais são consistentes com os modelos geomagnéticos globais. E eu sei que parece uma coisa desconexa, o que vamos pontuar em seguida. Mas os pesquisadores também investigaram descobertas feitas em Waldfieden do período de cerâmica neolítica, entre 8300 a 6500 anos atrás, quando as primeiras sociedades humanas começaram a experimentar a produção de cerâmica. E o que isso quer dizer? Vamos ouvir os experientes sobre o assunto. Os novos dados da arqueointensidade destes artefatos estão nos ajudando a preencher lacunas e a definir a resolução da curva arqueomagnética, melhorando nossa compreensão das mudanças passadas no campo magnético da Terra, na região do Levante. Observou talks citada pelo UC San Diego News Center. A equipe também investigou um material promissor para a medição de arqueointensidade, o silex. Enquanto a cerâmica e vários outros materiais à base de argila são amplamente investigados em estudos arqueomagnéticos, o uso do silex é muito menos comum, por isso que ele está sendo investigado. E embora o silex fosse a matéria-prima, principal na fabricação de ferramentas no paleolítico, neolítico e até mesmo na Idade do Bronze, eles relutavam muito em estudá-lo. E aí, o que achou disso tudo? Quem diria que seria possível estudar as coisas com base também no campo magnético do nosso planeta? Tentamos deixar o conteúdo de forma mais leve e compreensível, pois convenhamos, se é difícil para os estudiosos, imagina para nós leigos. Mas vamos lá, não esqueça de curtir nosso vídeo e também se inscrever no nosso canal. Dessa forma você irá ficar cada vez mais ligado nos nossos vídeos, sem contar que você nos motiva muito quando faz isso, sabia? E quanto mais motivados nós ficamos, mais nós vamos produzir para deixar você cada vez mais além da Matrix. Abraços! 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 Abraços!